Você vai construir uma relação de amizade, amigos, assim, a gente foi colega de trabalho, depois a gente titulei o Júlio como meu mestre e acima disso amizade, assim, hoje a gente se fala... Eu gosto muito do Pet Showboy, sabe, a gente curte muito. Putz, isso é muito ruim. A gente se fala todo dia, né, eu brinco que os áudios que o Júlio me manda, eu tenho que salvar porque botar, fazer um curso online depois só com os áudios, assim. É, a gente conversa muito sobre a profissão... O Júlio tá caindo de maduro no curso, né? É, sensacional. A gente conversa muito sobre a profissão e o Léo foi um cara assim, ó, poucos têm coragem. Ele chegou e perguntou para o chefe, eu vou para a Copa? Não, então eu vou para o meu outro caminho. Não vou ficar brabo e torcendo para que caia o avião da Copa com quem foi no meu lugar, entendeu? Então, assim, ó, isso eu achei muito legal. O cara buscou no momento certo, né? O que te fez, Léo, ir para o YouTube? Duas coisas, Mãe Cá. Primeiro, eu fechei um ciclo de 10 anos na RBS. E aí, é um ano, é um período simbólico, né? É tempo pra caralho, né? Então, pô, 10 anos a gente começa a refletir. Pá, 10 anos e agora? Como vão ser os próximos 10 anos? Queria suar mais, é o termo que ele disse. É. Ao mesmo tempo, eu via que a galera que tem a minha idade e a mais nova, e eu pego a geração da minha filha e os meus amigos, já não estavam acompanhando o meu trabalho. Pô, fazia uma matéria no Globo Esporte, tu viu? Pá, não vi, cara, não vi, não estava, não sei o quê. Minha filha, então, essa geração de 10, 11 anos, assim, TV aberta não olha mais, né? Só os... Quer ver o instantâneo agora, quer programar e tal. E aí eu comecei a pensar muito nessa nova linguagem. Pô, cara, eu preciso me comunicar com essa geração, entendeu? Eu quero que meus amigos percebam o que eu estou fazendo, minha família também. Me reuni com a empresa para saber o meu futuro lá dentro. Calma, eu vou chegar lá. Me reuni com o pessoal da RBS para saber qual seria o meu futuro lá dentro. E coloquei para eles a minha vontade de fazer várias coisas, de levar essas tendências de fora lá para dentro. E, assim, não é nada revolucionário, mas é um podcast, é um canal no YouTube, é fazer um quadro na internet. E eu vi que a coisa estava muito engessada. Não, não tem como, não tem como, não tem como. Algo que aconteceu muito com esses colegas meus que também saíram. Pegar um exemplo grande, o Duda. O Duda Garbi, por exemplo, passou por isso. Mas são histórias de tamanhos diferentes. Não estou me comparando com o Duda aqui. E aí eu me reuni com eles. Bom, o que eu quero fazer, eles não estão deixando. Eu senti também que não estava dentro de um grupo. E aí o Júlio falou de Copa do Mundo. Não, aí vem a síndrome do Catar. Que eu não estava. A síndrome do Catar pegou muita gente. Que eu não estava. Teve um que foi psicólogo e agora já está maravilhoso de novo. Eu vi que eu não estava nessa e nem estaria na próxima Copa. Não tem como saber. Que era algo que me... Então tu não seguiu o que eu te disse. Aprende a esperar. Vai dar rampa até... Deixa eu falar. Aí eu senti que eu não estava nessa Copa, a última que passou, e nem na próxima. Pô, a gente está falando de um ciclo aí de 4, 8 anos. Pô, cara... E ao mesmo tempo vendo o mercado lá fora. 4, 8 anos mais os 10, quase 20. É, quase 20. E eu querendo ficar mais perto da minha família, da minha filha. E ao mesmo tempo querendo conversar com esse público que estava parando de assistir televisão, E que ele cativou nessas matérias que ele fez muito de conteúdo. O Léo tem um texto do caralho, né? Não, ele se comunicava. Não só fiz a matéria, entrou no ar, tu não vai lá ver o cara, não vai lá ver. Ele ia saber se teve um resultado. Para saber se teve resultado. Eu acho que isso aí. E aí, ao mesmo tempo, eu vi que... Cara, eu vejo pelo canal do Léo. Está assistindo? Está assistindo? Infelizmente. E não é culpa dele. E não é culpa de ninguém. As pessoas não têm mais paciência, talvez nem para ver a matéria maravilhosa que o Júlio fez. Mas tem uma coisa mais pessoal, eles preferem ver a pessoa falando. Porque eles associam, esse é o cara que teve no jogo comigo. E aí o Léo tem uma facilidade, que é um cara bonito. O Léo é um cara bonito. Fiz a barba hoje. Fiz a barba, né? E se dá bem com a câmera, né? Se dá bem com o texto. E aí eu vi aquela coisa do cavalo encilhado. Eu pensei, cara, se é para sair, que eu saia agora. Coincidiu com aquela lista dos 16 para a Copa? Coincidiu, claro. Tem a ver. Obviamente que tem a ver. Mas foi o que eu falei para o meu chefe. Se eu estivesse na lista da Copa, eu não sairia. Entendeu? Mas, cara, eu não vou esperar mais oito, doze anos para ir para uma Copa, para um grande evento. Eu esperei 25 anos para uma Copa. Não, tudo bem. Só que ao mesmo tempo, na minha geração agora... Outros tempos. São outros tempos. Eu tenho um mercado de rede social que está muito bom. Não, é o mercado do... E eu queria experimentar. Tem outro cavalo passando encilhado. Tem, tem outro. É. E aí eu vi o quê? Cara, eu acho que é a minha hora. Então o que eu fiz? Conversei com eles. Gente, quero sair por esses motivos de querer fazer algo novo. Deixar uma porta aberta, saiu numa boa. De querer trabalhar mais. Os caras adoram ele. O que eu quero fazer... Vocês ainda não estão interessados. Quer fazer algo em formato de podcast, quer fazer em alto de youtuber, quer fazer um quadro. Vocês ainda não estão interessados. Vocês querem que eu fique fazendo os VTs, as matérias. E isso já está ficando desgastado. Então aí eu juntei tudo, principalmente o lado família, que eu também queria ficar mais perto da minha filha. Voltei a morar em Itacoara, no interior do Rio Grande do Sul. Isso aí. Por pouco tempo, né? Por pouco tempo. Isso aí. E uma coisa que eu enfrentei, Maica, que é com o processo do tempo. Eu achei que eu poderia fazer o que eu fazia na TV, na rede social. E esse foi o meu grande erro de início. Eu vi que o cara que eu era na televisão não poderia ser na rede social. Não vai funcionar. Não vai. Eu fazia uma reportagem como eu fazia na TV. No Camis do Grêmio. Eu me comportar como eu me comportava na TV, não vai dar aqui. E aí... Eu fiz isso também e não deu certo. Então tudo demora até que vem o final do ano, com esse homem da lata aqui, não sei se a lata está aparecendo, com o Soares. A história do Soares, que eu começo da informação do Soares, informações boas. Até então não tinha revelado o meu time. E ali eu começo a engajar. E o ponto-chave para mim é estourar, digamos assim, estrear de fato na rede social, porque eu saí em agosto. Mas digamos que o pessoal me nota mesmo na internet, é em dezembro, na negociação do Soares. O Soares foi anunciado dia 31 de dezembro. Todo mundo foi para a praia, todo mundo parou de trabalhar, férias coletivas e tal. O que é isso, férias? O que é isso, férias? O que é isso? O que é isso? Cara, eu vou ficar aqui na minha sala gravando o vídeo, porque todo mundo está me acompanhando. Se eu sair... Mas se você tivesse ido para a praia, mesmo assim você conseguiria fazer? Porque pega o telefone, grava o seu rosto... Poderia, mas não ia ficar a mesma qualidade. Pensei, e eu também ia acabar tendo compromissos com família, aquela coisa, filho. Eu ia acabar me desfocando. Então eu fiquei. Passei o Novo sozinho. Quando deu meia-noite, eu mesmo brindei com uma taça na janela de Itaquara. Voltei, fiz uma live. E ali eu estreei, de fato, na rede social, cara. Outro lelé. Aí, pá! Aí foi. Olha que coisa legal. Isso é tudo isso que passou para ele, Júlio. Isso é muito legal. Independente do que os outros fizeram, não é esse ou aquele, não tem nome. Tu fica brabo, sai detonando, acionar, essa frase, jamais acionar. Quando foi para ir para a Copa do Mundo, quando foi para jantar fora, com o crachá, tudo era maravilhoso. Agora tu não serve mais. Ah, eu vou acionar a firma porque eu fui para lá, porque eu dirigi, porque eu filmei, porque eu cabecei, porque eu trabalhei de madrugada, porque eu não tinha hora para voltar. Então, jamais acionar. Ao invés disso, ele buscou um outro caminho e é muito querido, todo mundo na TV. Porque não tem isso aí. Amanhã sai todo mundo que está lá também. É assim que funciona. Aí eu me revelei gremista. E aí... O cara fica mais aliviado. Seja gremista, colorado, flamengo. Aí baixou para 20% a cota de gremista. É, saiu. Aí foi uma coisa muito, assim, algo muito natural, porque eu sempre fui gremista, desde criança. Aí descobri, lembrei, na verdade, que eu tinha uma carta que eu tinha escrita quando eu tinha 10 anos. Ficou muito legal. Por que eu era gremista? Quando eu tinha 10 anos, em 94, eu escrevi uma carta. Eu sou gremista, porque o gremio é a minha palavra de honra. Nem sabia o que era honra, acho, na época. Filosofou. Filosofei. Carpinejou. Cara, a carta amarelada, assim, escrita lápis. Meu vídeo de revelação foi esse. Eu li aquela carta, os gremistas se identificaram. Pô, é verdade o que o cara está falando. Aí, claro, vem a informação, vem a questão de ser simpático na câmera. A experiência que eu tive de 10 anos no Grupo RBS me ajudou demais. Muito ajuda. Mas eu tive que me desconstruir. E aí